Não sabemos nem nada. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, Bento Carneiro. Não é só vocês que estão sendo olhados nessa caminhada, não. Nós também. E está todo mundo com a pena na mão. Por causa da tia Deia. E por causa das águias que estão caminhando, inclusive dentro dos corvais. Inclusive dentro dos corvais. Vamos para as notícias? Depois eu vou trazer as cartas no Arnenos aqui. E você vai ficar mais a par dessa situação toda aí que está rolando. Inclusive, parece que tem um corvo aí. Vou contar uma historinha. Tem um corvo aí. Que é o Arr. O corvo de altíssimo estirpe, denominado Arr. Os entendedores entenderão. Que foi para a terra do bacalhau. A convite do grande sapo que comanda toda a lagoa de Nárnia. E tem um ditado que diz que quem convida paga a conta, né? Pois é. Mas parece que esse grande corvo, Arr, andou em grandes lojas em Nárnia do Leste. Na terra do bacalhau. E tudo às custas do grande sapo. E segundo corvos indignados, corvos do bem, corvos que ainda tem sangue Nárniano correndo nas suas veias, gastou mais de 16 milhos grandões. em observadores de horas, caríssimos, caríssimos instrumentos de se observar horas. Presentes caríssimos dados, mais de 16. Segundo corvos que tem sangue Nárniano correndo nas suas veias. Um grande corvo, Arr, levado e convidado pelo grande sapo. Todo corval, você sabe, está rachado. Rachadíssimo. Ninguém está aguentando mais essa situação. E o corval está virando um barril de pólvora. Ninguém sabe até onde os bons vão aguentar. Eu precisava te contar essa história. Vamos ver as notícias? Revista Oeste, dá uma olhada comigo. Carmen Lúcia copia ministro Moraes e põe delegado da Polícia Federal para chefiar quartel-general anti-fake news. Revista Oeste, olha aí! Diretor-geral da Polícia Federal vai ao Gilmar Palusa em Portugal com despesas pagas pela Fundação Getúlio Vargas alvo de inquérito da corporação. Deixa a notícia um pouquinho, Gabriel. O que eu queria dizer para você é o seguinte. Você se lembra que há um tempo atrás, pode subir outro Space Liberdade, está mais. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, participou do Gilmar Palusa com despesas pagas pela Fundação Getúlio Vargas que ele investigou há pouco tempo atrás sobre uma corrupção desgraçada que estava tendo dentro da Fundação Getúlio Vargas e que o ministro Gilmar Mendes mandou fechar a investigação. Mas todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra disso aí. Space Liberdade, vamos para frente. Folha de São Paulo. Diretor-geral da Polícia Federal vai ao Gilmar Palusa bancado por alvo de inquérito suspenso por Gilmar Mendes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, viajou para o Fórum Jurídico de Lisboa a convite da Fundação Getúlio Vargas que, em 2022, foi alvo da operação da própria Polícia Federal sob suspeita de uso de estudos e pareceres para fraudar licitações e corromper agentes públicos. É o poste mijando no cachorro, né, irmão? É isso aí que a gente está vendo. Gazeta do Povo. Acompanha comigo aí. Saia da rede social e vá trabalhar, diz Pacheco, sobre políticos que atacam o STF. O Pacheco está muito brabo, pode subir o outro, porque os deputados ontem chamaram ele de cagão, cagalhão, covarde, bundão, frouxo, né? Ontem os deputados fizeram uma linha, uma fila para falar sobre verdades sobre o Pachecão, né? Atenção Minas Gerais que elegeu ele. Pacheco não se elege nem para síndico de prédio nunca mais, né? Ele é o covarde geral da União, segundo os deputados federais disseram ontem, né? Uma vergonha. Esculhambaram ele, né? Esculhambaram o Pacheco ontem, né? Terra Brasil Notícias, dá uma olhada. Escândalo e indícios de fraude na mega licitação da SECOM de Lula aponta Tribunal de Contas da União. É o pimentão na parada. Terra Brasil Notícias, Lula volta atrás e não vai mexer na aposentadoria dos militares para corte de gastos. Revista Oeste, Estadão, governo Lula aceitou perder ou doar ou dar, eu não sei, 5,8 bilhões em benefício de empreiteiras da Lava Jato. Metrópolis, dá uma olhada aí. Lula nomeia integrante da família Batista. Você sabia que os caras estão falando que quem taxou a carne do Brasil foi a JBS, que eles exigiram que o governo colocasse impostos sobre a carne? Você sabia disso aí? Sabia? É, estão falando. Após a renúncia de 12 conselheiros, o presidente Lula nomeou 20 novos membros para conselhão, entre eles, um sobrinho do Wesley e Juesley Batista. É, os caras, JBS na área, irmão, é isso aí. O grobo! De coincidência em coincidência, irmãos Batista avançam no setor elétrico sob Lula 3.0. É, vez por outra, um negócio bilionário chama atenção em Brasília pelo valor, pelas circunstâncias ou pelos personagens envolvidos. No caso da venda de 12 usinas térmicas da Eletrobras na região amazônica, arrematadas pela âmbar, energia, dos irmãos Joesley e o Wesley Batista. Foi tudo isso junto. É, Folha de São Paulo, Lula sanciona a taxa das blusinhas após dizer que medida é irracional. Medida foi aprovada pelo presidente junto com o Mover, Programa para Descarbonização do Setor Automotivo. Uma piada isso, né? Metrópolis, Lula chama comentaristas de cretinos após associarem suas falas em entrevista alta do dólar. Hoje ele falou na rádio o dólar estava 5,43 foi para 5,59 depois que ele falou que quando ele trocar o presidente do Banco Central o juro vai baixar. Olha aí, irmão, olha aí, irmão. Contra narrativas, ataques e mentiras, jornalismo e fatos. Olha aí quanto é que está a doleta. Só vai. Metrópolis, abre aspas, ninguém está aumentando carga tributária, diz Fernando Haddad. Ninguém é cego e ninguém é surdo e ninguém é burro, né? Ministro da Fazenda falou em equívoco interpretativo sobre correções de desequilíbrios fiscais. O slogan que o senhor adotou na campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda foi adotado pelo Congresso Nacional, afirmou Haddad dirigindo-se ao presidente Lula. Gazeta Brasil, atenção, 30 quilos de cocaína ao pozinho do satanás foi apreendido em carro oficial da Receita Federal em Guarulhos. Veículo é de propriedade do Ministério da Economia. É Uber, né, irmão? Uber White. Space Liberdade, olha aí. A blogueira Juliana Dalpiva, eu não conheço, recorre ao ministro Barroso após o jornalista Alain dos Santos, o incrédulo, expor com prints conversas dela sobre a Polícia Federal estar a serviço de Moraes. Sem defesa, a blogueira pediu a inclusão dos fatos no inquérito das fake news provando que Alain falava a verdade. É Instagram, olha isso, caso Marielle delegado preso escreve novo bilhete a Moraes diz que Lessa mentiu e nega a relação com irmãos Brazão. É o Grobo, hoje o Grobo tá na área aí, ó. Ex-executivo das americanas venderam 258 milhões de reais em ações antes da fraude. Segundo investigadores, a movimentação ocorreu assim que eles foram informados que haveria uma troca na diretoria da empresa, o que poderia levar à descoberta das irregularidades contábeis. Ainda, o Grobo Americanas, ex-diretora procurada pela Polícia Federal, saiu do Brasil no dia 15. Ainda, não é claro se Ana Cristina Ramos Saicali soube com antecedência da operação da Polícia Federal que além de buscar prendê-la, também faz busca e apreensão em outros 15 alvos no Rio de Janeiro mais rápido que o Batman. maximal.